Depois de mostrar como funciona o Arduino, a plaquinha do Arduino, a gente vai mostrar os componentes que você vai usar junto com esse Arduino. Então, ele é um... imagina que o Arduino é um computadorzinho, só que se você não ligar nada, ele não tem mouse, ele não tem teclado, ele não tem monitor, então você não teria como usar ele. E o que a gente vai ver agora são peças que você vai colocar no seu Arduino para criar a funcionalidade nele. Você vai colocar um teclado, colocar um mouse para você poder usar ele melhor. Aqui está dividido mais ou menos em duas partes. Na parte da esquerda seriam as entradas e a parte da direita seriam as saídas. O que é uma entrada e o que é uma saída? Entrada é tudo o que você vai dizer para o Arduino alguma informação. Então, você pode ter um sensor de infravermelho que lê um controle. Então, você vai no controle e dizer para ele, é número 1, número 2, número 3, e você pode dizer para ele fazer alguma coisa com cada número desse. Ou você pode instalar um sensor de gás e falar para ele, fica verificando aqui nesse ponto se tem gás. Se tiver, você toca um alarme. Um sensor de inclinação, que você pode usar como um nivelador. Então, você bota o seu Arduino em algum lugar, e se por algum motivo esse lugar começar a inclinar, ficar torto para um lado, ele vai saber te dizer. Você tem sensor de temperatura. Esse aqui é igual um termômetro. Ele vai ficar vendo qual a temperatura que está no lugar que ele estiver. Você pode ter um teclado físico, igual esse aqui, que você pode digitar para ele. Pode ser um maior, como esse aqui, de 16 botões, mas pode ser um menorzinho, de 4 números, 9 números. E isso aqui você vai ligar no seu Arduino para poder passar para ele a numeração. Então, você quer fazer um robô que faz conta. Imagina que cada letra dessa aqui você coloca uma operação. Então, mais, menos, vezes e dividir. E você usa os números aqui, e esse aqui vai ser um igual. Então, você conseguiria fazer o robô, usar o robô como se fosse uma calculadora. Outra opção que você tem é os botões. Que aqui, quando você apertar esse botão, ele vai mudar o entendimento lá no robô, e você vai poder fazer alguma coisa diferente. Então, você está com um robô parado. Quando você aperta o botão, ele começa a andar. Aí, andando, você aperta de novo, ele para. O potenciômetro. Esse aqui, o funcionamento é parecido com a torneira que a gente falou antes. Se você deixa ele todo fechado, ele não vai fazer, teoricamente, ele não faz nada. E conforme você for aumentando esse potenciômetro, que é essa rodinha com a marcação, ele vai abrindo a torneira e vai ficando mais intenso o que for. Então, imagina que você está com um robôzinho que mexe um motor. E ele está regulado por esse potenciômetro. Então, no início, o motor fica parado. E conforme você vai girando esse potenciômetro, o motor vai ficando cada vez mais rápido. Até bater no limite do potenciômetro. A gente tem sensores de luz também. São esses dois aqui. Foto e sensor. Então, eles vão detectar se tem luz ambiente e qual a força dessa luz. Para vocês podem usar assim. Eu preciso saber que quando estiver claro, bem claro, eu não preciso de nenhuma luz ligada. E quando estiver escuro, eu preciso que acenda uma luz. Você usa um sensor desse aqui. E ele vai dizer para você quanto de luz que tem onde você está. Qual é o interessante desse caso aqui? Ele vai entrar naquelas portas analógicas que a gente conversou antes, que são torneirinhas também. Porque você pode até usar ele como claro e escuro. Só que você não tem controle sobre essa parte. Para você poder ler corretamente e usar corretamente esse sensor aqui, você precisa colocar naquela porta torneirinha, onde você vai dizer Do 0 ao 1.023, se você chegar abaixo do 400, está escuro. Se você estiver acima do 600, está claro. Por isso, você tem que usar ele naquela porta analógica lá. Enquanto os outros, cada um vai ter um uso. Tem também aqui um sensor de distância. Para você saber a que distância um outro objeto está. Como você está andando com um robô. E você tem esse sensor na frente. E ele vai andando para frente. Quando ele detectar que tem um obstáculo no meio do caminho, ele vai parar. Mas como ele vai saber disso? Ele vai ter esse sensor aqui que vai sempre ficar testando. Olha lá na frente. Nos próximos 30, 40 centímetros. E medir se tem alguma coisa no caminho. E aí, com essa informação, que se tem alguma coisa ou não no caminho, é que ele vai saber se ele tem que parar ou não. Para configurar todas essas partes aqui, tanto de entrada quanto de saída, a gente precisa usar os resistores. Que são essas pecinhas aqui. Elas têm cores diferentes. E não é por acaso. Essa tabela mostra como que é cada combinação de cor. Então, por exemplo, aqui. Esse primeiro. A primeira cor aqui da direita é esse aqui de tolerância. Mas vamos contabilizar de quanto é esse resistor. A primeira faixa dele é marrom. Então, aqui a primeira faixa é 1. A segunda faixa é preto. Então, é 0. A terceira faixa é vermelho. Então, é 2. Que significa aqui, seguindo a setinha, o multiplicador. Então, aqui ele tem 1, 0, vezes 100 ohms. Isso aqui, se você fizer a conta, vai dar 10 vezes 100, que vai dar 1.000 ohms. Que é uma medida de resistência. Que é o quão difícil é para a energia passar. Essa parte a gente não vai explicar com detalhes para vocês, mas imagina assim. Quanto mais desse ohm tiver aqui, mais difícil vai ser para a energia passar. Isso faz com que você evite que as coisas superaqueçam, os componentes superaqueçam. Tudo que a gente for fazer com essa parte aqui, a gente vai indicar qual é a cor certinha que vocês devem usar. Ou a faixa. Mas, é importante saber que isso aqui existe e que isso aqui é bem importante para quando você vai fazer as suas montagens. Vale até para vocês descobrirem quais são os outros valores desses aqui. Do outro lado aqui, temos as saídas. Aqui não são todas que existem, mas tem os bons exemplos aqui. A gente tem LEDs, que são aquelas luzes pequenininhas que podem ser de quase todas as cores. Vermelho, amarelo, verde, azul, branco, preto, marrom e por aí vai. Onde cada lampadazinha dessa vai ter uma cor. Só que você também pode ter um LED que assume mais de uma cor, que é esse LED RGB. O que ele vai fazer? Você vai passar para ele tanto a energia, mas também as cores. Porque qualquer cor que você quiser fazer vai ser uma mistura de três cores fundamentais. Então, você dá energia para ele e fala quanto de cada cor ele vai precisar. Se você coloca só magenta, que é uma das cores no máximo, e as outras no zero, ele vai ficar magenta, porque só tem cor magenta. Conforme você for misturando, tipo, 50 de cada uma, ele vai gerar uma cor. Você bota 100 das três, ele vai gerar uma outra cor. Um outro tipo de saída é o que a gente chama de buzzer, que nada mais é que uma caixinha de som. Então, vai ter um negativo e um positivo. Esse positivo aqui pode ser uma porta analógica ou digital, onde você marca baseado em alguma regra para ele funcionar. Então, imagina que você usou o sensor de gás que a gente falou antes. Esse aqui. Aí, você coloca ele na cozinha e fala assim, se tiver gás, você liga o buzzerzinho aqui para fazer barulho. Então, ele vai ficar lá em silêncio. Quando ele detectar que tem algum gás vazando, ele vai jogar uma carga nesse buzzerzinho aqui e ele vai começar a fazer barulho. Aqui também a gente tem alguns motores. Então, esses quatro aqui são exemplos de motores. Alguns você vai passar só a energia de positivo e negativo. e em alguns você vai, além do positivo e negativo, você vai passar também um controle, que vai ser o quanto ele vai se movimentar. Mas, basicamente, são motores que vão para frente e para trás. Você também pode ter saídas mais complexas, igual esse monitorzinho aqui. Que se você programar todos esses campos aqui em cima, corretamente no seu Arduino, você vai conseguir fazer ele mostrar coisas nessa telinha aqui. Então, se você for parar para pensar, todos esses componentes que a gente juntou aqui são pecinhas que vão dar mais poder para a gente usar o nosso Arduino. imagina que esse aqui é o nosso teclado, desculpa, esse aqui é o nosso mouse, esse aqui grandão é o nosso teclado, esse cara aqui é o nosso monitor. Então, a gente vai juntando peças do nosso Arduino que vão fazer ele ficar cada vez mais útil para a gente. para a gente.